Segura! Eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E no bar então passei Eu pedi uma cerveja Se junto à mesa me sentei Quando vi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu É que hoje eu conheci Um amigo seu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu Eu te faço Eu te faço o fim de estar perdendo Mas há mais do que na cara Eu quero te ver De repente De repente o que era brincadeira O dobro do meu olhar O dobro do meu olhar É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci A coração O dobro do meu olhar A coração é saudade É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci O que eu conheci É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci Eu conheci A vida Eu conheci Com as letras da paixão Fiz tatuagens de amor no coração Candei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagens de amor no coração Fiz eu perder minha calma Fiz outro caso de mim Fiz eu chorar por amor Só pensou em você, foi demais minha dor Vou te afastar do meu sono Vou, vou sair do suporo Que não me deixa viver Não é justo chorar de amor por você Essa loucura de te amar Demais A gente acaba perdendo a cabeça Caio em braços errados Periscado no amor Foi mais que paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar Demais É que eu estou vivendo em maus lençóis São coisas da vida Não tem como evitar O amor de sonhei Faço muito de nós Essa loucura de te amar É que eu estou vivendo em maus lençóis É que eu estou vivendo em maus lençóis É que eu estou vivendo em maus lençóis Eu estou vivendo em maus penespíris Eu estou vivendo em maus lençóis Eu estou vivendo em maus lençóis Teiro que estão vivendo em maus energy Olha amor, eu vi todos os meus fãs Se perderam bem desingamos E meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que me menti E eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais chupida Olha amor, a saudade dói demais Como toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Oh, voltou da minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor, não me esqueça De saudade de você Olha amor, por favor, não me esqueça